Seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo, eu me chamo Jonatas Duarte. Antes de prosseguir com o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber todas as notificações de novos conteúdos e também de compartilhar com seus amigos. Então, vamos para o vídeo. Você é do tipo de pessoa que no seu dia a dia está sempre procrastinando? Principalmente em atividades mais longas, aquelas que só de ver a quantidade de afazeres faz com que você acabe nem começando? Seu tempo está sendo tomado pelas redes sociais e conversas jogadas fora? É do tipo que pega um livro para ler e demora meses a ponto de nem terminá-lo mais? Acredita que é possível resolver esses problemas concentrando em uma atividade apenas por 25 minutos? Nesse vídeo, iremos falar a respeito de uma técnica que promete te deixar mais produtivo no seu dia a dia, eliminando o problema da falta de concentração. Esse método é chamado de técnica Pomodoro. Desenvolvida por Francesco Cirilo no final dos anos 80, Essa técnica consiste na utilização de um cronômetro para dividir as suas atividades em um período de 25 minutos, que são separados por breves intervalos. O curioso é que o cronômetro mais utilizado nessa técnica tem o formato de tomate, porque esse é o significado da palavra Pomodoro em italiano, referência também ao cronômetro gastronômico. Vamos enumerar em 7 passos como utilizar essa tal técnica. Passo 1 Escolha as tarefas a serem executadas. Nesse passo, escolha as tarefas a serem executadas. Separe em listas e execute-as na ordem colocada. Passo 2 Ajustar o cronômetro para o tempo desejado. Geralmente, o cronômetro é colocado em 25 minutos. Esse é o tempo que você irá fazer a atividade de forma ininterrupta. Passo 3 Escolha a tarefa inicial. Esse passo é super importante, principalmente se você possui um número de tarefas tão grande a ponto de desanimar em começar nos seus afazeres, ou até mesmo demorar para iniciar suas atividades. Passo 4 Depois de ter programado os 25 minutos no cronômetro, você irá executar essa tarefa até que ele toque. Lembrando que caso seja necessário uma interrupção de extrema importância a ponto de você ter que parar, anote de onde parou e retome o processo novamente. Passo 5 Contabilizar o número de paradas. Cada vez que você executar o processo, marque todos os intervalos depois dos 25 minutos. É importante marcá-lo porque vai ter de servir para o outro passo adiante. Passo 6 As pausas Quando você tiver feito menos de 4 marcações, fazer uma pausa curta entre os intervalos, de 3 a 5 minutos. Passo 7 Depois da quarta marcação Caso tenha feito mais de 4 marcações, fazer uma pausa mais longa, de 10 a 30 minutos. Terminando isso, você volta ao primeiro ciclo e assim por diante. Ou seja, terminando a quarta marcação, indo até o final, fazendo a pausa maior, volte novamente à técnica. Fazendo pausas de 3 a 5 minutos, até que se chegue depois, novamente, da quarta marcação. E faça a sua pausa de 10 a 30 minutos, até que você termine a sua atividade. Interessante, hein? Mas, responda você nos comentários. Já ouviu falar dessa técnica? Acredita que realmente funciona? Ou pra vocês não passa de uma mentira? Bom, terminamos por aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho